É isso aí pessoal, essas coisas que aconteceram, para quem ainda não entendeu, não pegou, é apenas uma demonstração de poder, quando você quer calar, quer implantar um regime, um regime alá venezuelano, alá cubano, você faz isso, você prende pessoas que não tem nada a ver, pessoas que tem, faz um bolão e prende todo mundo, é para quê? Que é para outras pessoas olharem e falar, pô, não vou fazer aquilo, né? Porque se aquelas pessoas ali estão ali, então já é, já é, já faz parte disso aí que você sabe que eu estou falando aqui, que está acontecendo lá nesses outros países. Aí você caça alguém para amedrontar os outros, né? Os outros, né? Também é isso mesmo. Vamos ver, caçar código aqui, né? Tem que estar caçando código aqui para falar, para não dar ruim, mas é, mais ou menos, acho que todo mundo conseguiu entender, né? Você vai lá, pega um bolão, ah, mas eu não tenho nada a ver, não, você vai servir como exemplo. Aí vai lá, pega um carinha lá, ah, mas eu não fiz, não cometi crime, não, mas você vai ser caçado porque você vai ser um exemplo. É isso mesmo, eu quero que não fez, eu quero os que não fez porque é para ninguém fazer mesmo, é para ninguém vir contra, é assim que vai ser, e é porque é, porque é mesmo, né? Igual aquela piada lá. E o governo do amor, né? Abre aspas aí, Lula ignora e empurra índio durante cerimônia de inauguração DIF. Rapaz, o amor era só antes. Agora, imagina o Bolsonaro fazendo isso daqui, como que estaria aquela mídia lá? O que vocês acham que o Bolsonaro faz isso daqui? Aquela mídia lá estaria, era cinco dias de reportagem, né, gente? Mas como é o amor, né, isso aqui nem vai aparecer. Mas o preço vai chegar para todos, não esperem eles, que não vai, porque vai, vai chegar para todo mundo, não vai ter para onde ninguém correr, hein, gente? Então, vamos lá.